Bom dia, estamos aqui mais uma vez para ensinar como fazer o traçado da gola ou talão, não é? Já são os dados aqui, alguns dados, a distância do ponto A ao B igual a 10, do A ao C igual a 5 e do C ao D igual a 4 centímetros. Então, vamos proceder com esse traçado. Primeiramente, vou traçar uma areta onde irei marcar os meus pontos A ao B, não é? E, primeiramente, temos que saber que é essencial que este seja paralelo à folha, não é? A este traço, a esse limite, não é? Da folha. Então, venho para aqui. Vai começar daqui, não é? Marco uma areta qualquer. Sabemos que de A ao B é igual a 10 centímetros. Venho para aqui e vou marcar. Aqui é meu ponto zero e aqui é meu ponto de 10 centímetros, não é? Vou dar logo os nomes. Este aqui é o A e este é o ponto B, não é? Vamos deixar o ponto C por debaixo. Vou traçar uma linha perpendicular, não é? Uma linha que faz 90 graus com este segmento direto. Vamos fazer desse jeito. E a partir daqui do ponto A, eu hei de medir para baixo 5 centímetros. Aqui será o ponto zero, aqui no A. Vou procurar os 5 centímetros. Está aqui, não é? Vou dar o nome a este ponto. Vamos chamar de C. Agora, o que eu hei de fazer? Vou fazer uma linha. Paralela a esta, que passa pelo ponto C. Então, vou tomar esta como referência. Venho para aqui para o C. Vou traçar uma areta, não é? Então, o que eu hei de fazer agora? A partir do ponto C, irei medir a distância de 4 centímetros. Aqui no C será o zero. Então, o meu 4 estará aqui, não é? Então, vou dar logo o nome aqui. Este é o meu D. Então, daqui o que nós fazemos? Vamos unir o ponto B ao ponto D. Já está. Então, de seguida, o que nós vamos fazer? Vamos achar o ponto médio de B ao D, não é? Nós sabemos como fazer isso, com recurso ao compasso, não é? Então, vamos com o centro em B. A abertura tem mais que a metade. Que metade? Metade do B ao D, não é? Então, vamos fazer isso. Vamos traçar um arco superior daqui a lado e outro deste lado. E vamos em D, com a mesma medida, fazer um arco deste lado e outro deste lado. Em relação a estes dois arcos, nós vamos traçar uma reta, não é? Até atravessar o nosso segmento direto. Então, aqui onde ela toca é o nosso tal dito ponto M, ponto médio, não é? Daqui o que nós vamos fazer? Vamos com o centro em M. A abertura até o ponto D. Vamos fazer um arco pela parte de fora, não é? Vamos com a mesma medida em D até M. Vamos fazer um outro arco, não é? Onde estes dois se interceptam, será o nosso O1, não é? Vamos aqui, depois em B, abertura até M. Vamos traçar um arco desta parte de dentro, não é? E vamos com a mesma medida em M, abertura até B. Vamos traçar um outro arco. Onde os dois se interceptam, nós temos o ponto O2. Daqui o que nós fazemos? Vamos com o centro em O1, abertura de D. Vamos fazer um arco, não é? Vamos fazer um arco que venha até o ponto M, não é? Para conseguirmos fechar a nossa gola, o talão, vamos aqui no centro O2. Pegamos até o M, vamos traçar até o ponto B, não é? Então, já temos aqui a nossa gola, o tal dito talão, não é? Esta parte mais carregada. Mas também podemos fazer este mesmo traçado daquele outro lado, não é? Sem nos custar muito esforço. Então, vamos lá.